Galera, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando, mano, os 3 melhores servidores que eu mais curto jogar, velho, na minha opinião. Então, antes de começar esse vídeo, já comenta aí qual o seu servidor preferido, beleza, galera? Pode estar comentando que eu vou escolher um desses comentários pra poder ganhar um Game Pass, galera, pra você conseguir Minecraft gratuito, tá? Então é o seguinte, galera, não se esquece de deixar muito like nesse vídeo, se bater, mano, se bater 1k de like em 24 horas, eu vou pintar o meu cabelo de branco, juro pra vocês, eu prometo. Bater 1k de like em 24 horas, eu pinto o meu cabelo de branco. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente chegar assim que até o final do ano, e é isso, bora que bora pro primeiro servidor. Primeiro, mano, o primeiro servidor, galera, juro, se você gosta da Hypixel, você vai gostar muito dele, então vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, o primeiro servidor é basicamente o HyCraft, galera, que é um servidor, mano, muito parecido com o da Hypixel. Basicamente, o Bad Wars é muito parecido, tá, galera? O Skywars também é muito bom, só que não é igual o do Hypixel, só que mesmo assim, o mano, o servidor, ele é muito bom. Confia em mim, rapaziada, vocês vão gostar muito. E comenta também, galera, qual desse top 3 aqui você mais gostou, tá ligado? Pode tá comentando dos 3 servidores aqui que eu tô gravando, galera, qual você mais curtiu. Ô, louco, mano, o cara já tá indo pra minha ilha, velho, deixa eu tentar eliminar esse cara aqui, mano. O bom desse servidor, galera, é que, tipo assim, ele não é, tipo, ele não é brasileiro, tá ligado? Só que o ping dele, rapaziada, ele é um ping que é, tipo, como é que eu posso dizer? É mais perto do Brasil, então, assim, não é um ping gringo, então, consequentemente, não vai tá lagando, rapaziada. Ele é bem de boa mesmo, vocês podem ver que, não, mano, não tem lag. Mas tudo bem, vamos pegar aqui já a TNTzinha, o cara já vai quebrar minha cama, mano. Ah, nem ferrando que o cara quebrou minha cama, velho, nem ferrando, de boa, mano. Vamos tentar quebrar a cama dele? Agora você vai ver, ô, branco, você vai, não, agora você vai ver, mano, eu vou te destruir, velho. Mas tudo bem, rapaziada, não se esquece também, galera, de ativar o sininho. E também, só lembrando a vocês, rapaziada, que, mano, todos os dias aqui no meu canal e também na Twitch, no site roxo, mano, eu faço live todos os dias às 1h30. Nossa, quase que eu fui eliminado, velho, eu fiquei com 1 de coração, mano. Eu faço live todos os dias, rapaziada, então cola aqui nas lives, tá, mano? Se você quiser ganhar um Minecraft, eu faço rerun 24 horas lá na Twitch, então aproveita bastante, velho. Tá, vamos focar aqui, rapaziada, no primeiro servidor, porque, mano, a gente precisa ganhar essa aqui, velho. A gente precisa ganhar essa aqui, ó, o cara já tá ali na cama, o cinza, na real. Ô, louco, cinza, você não vai quebrar a cama do rosa, não? Ah, tá, achei que não ia quebrar, não. Beleza, rapaziada, pelo que eu vi aqui, mano, só tá sobrando eu, o cinza e o vermelho, mano. E, tipo assim, ah, não, tem o verde e o amarelo ainda, só que eles estão sem cama. Então, beleza, perfeito, velho, ó, os caras tão se destruindo ali, os caras tão tudo brabo. Mas tudo bem, velho, o importante, galera, é fazer amigo no Bad War. Se você quer ser banido, quer dizer, perdão, se você não quer ser banido, mano, é simplesmente fazer amizade. Você pede amigo pros caras e pronto, galera, você não vai ser banido nunca, tá? Tô brincando, rapaziada, não faz isso, mano, é muito errado. Tudo bem, vamos tentar eliminar aqui o vermelho, mano, ó. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Hum, beleza. Corre, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, 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 no inferno, no inferno, sai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não, 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 não vou ser eliminado, mano. Toma, toma. Ah, mano, mentira que eu fui eliminado, rapaziada. Bom, galera, como vocês viram, mano, aquele ali é o Bad Wars do servidor. Esse aqui é o Lobby também, galera, tem muito minigame aqui, tá, mano? Tem Sky Wars, tem Bad Wars, tem os outros minigames que também tem lá na Hypixel. Então, mano, eu gostei muito desse servidor, pra falar a verdade. Eu achei ele muito da hora e, além disso, ele não tem lag. E é muito pouco cheat aqui, rapaziada. Joga nesse servidor e comenta se você curtiu. Bora pro próximo servidor, galera Bom, galera, o próximo servidor aqui, mano É um servidor já mais conhecido por vocês Que basicamente é o Highlegs, galera É um servidor novo da comunidade Que ele veio crescendo muito, tá ligado? Muito mesmo, rapaziada E esse servidor aqui tem muito diferencial de qualquer um outro que você já tenha jogado Por quê, rapaziada? Porque tem muitas coisas que, tipo assim, alguns servidores Querendo ou não, são poucas coisas, tá ligado? Mas que, tipo, diferenciam muito o seu jogo, mano E o cara já tá cheatado aqui, ou não? Ah, não, eu pensei que o cara tava cheatado, foi mal Mas, bom, aqui já temos ali, galera, o tempo de partida Que alguns servidores não tem Isso já diferencia, mano Porque tem algumas pessoas que gostam de fazer speedrun E não tem nem como botar o tempo da partida Tem que ficar botando o temporizador, sei lá, do celular, entendeu? Então é meio complicado Mas, bom, rapaziada, vamos tentar ganhar essa partida aqui Que eu já eliminei o cara ali caindo no Void, mano Eu espero não morrer Mas tudo bem, velho, ó, tem um cara aqui Vamos tentar eliminar ele aqui, perfeito Nossa, eu vou cair no Void, se pá, hein Deixa eu ver se a gente consegue eliminar ele Boa Nice, GG, mano O Skywars daqui, galera, é um Skywars muito bom também E ele tem Bad Wars, tá, rapaziada? Bad Wars também é muito da hora E o bom daqui, galera, é que, tipo assim Como é que eu posso dizer? É um servidor que a galera ainda tá aprendendo a jogar Então, tipo assim Se você é uma pessoa boa, joga logo aqui Porque daí você não vai perder nenhuma partida Tô brincando Mas, mano, se você tá aprendendo a jogar, mano Esse servidor aqui vai ser muito bom Você vai ver que, realmente, a diferença de jogabilidade É bem diferente, mano É bem da hora Mas, bom, vamos pegar aqui essa regenzinha aqui Tem uns caras aqui no meio Ô, louco, cara, esse é madura, perfeito Vamos eliminar esse cara aqui Já tinha eliminado esse cara, perfeito Pegar a varinha aqui Boa, vamos pra cá agora, mano Deixa eu só tomar cuidado Ó, o cara ali tá forte Esse cara aqui parece que joga bem, mano Ah Ah, tá Eu acho que ele é cheatado mesmo Ou não, mano Eu acho que ele não é cheatado, rapaziada Eu tô meio que julgando as pessoas aqui, pessoal Tá, mano Só falta eu e ele Já fui um minuto de cinquenta e cinquenta segundos de partida, mano Eu quero ver muito como é que eu vou subir ali, tá ligado? Nossa, eu vou tentar, mano Se eu cair, eu faço MNG Porque eu sou um cara muito bom, mano Eu sou um cara genial Calma Calma Ele tá aqui, ele tá aqui Perfeito, perfeito Deixa eu ver aqui Cadê o machado? Boa Ah, ele caiu ali embaixo, mano MNG Ah, ele tá muito forte, velho Ah, não, mano Ele tá muito forte Nem ferrando Ah, mano Ele tá muito forte Não, corre, corre, corre Corre daqui, corre daqui Mano, nem ferrando Mentira Calma Calma, vamos pra cá Vamos pra cá, mano Meu Deus Meu Deus, mano Meu Deus Não Vai Não Mano, que jogo louco, velho Não 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 Vai Vai Não Ah, mano Mentira Jogamos muito, cara Mas ele tava com o Fire Aspect, mano Não tinha como derrotar ele, mano Ah, rapaziada Bora pro último servidor Vai, mano Ah, e antes de ir pro último servidor Eu quero mostrar aqui pra vocês o lobby, rapaziada Tem vários mini games aqui também Tem duels Tem hardcore games Tem Battle Royale Tem Sky Wars Bad Wars Tem muita coisa aqui Além disso, o ping é BR Então vocês não precisam se preocupar com lag, tá ligado Fica tranquilo E o IP tá tudo na descrição, tá, rapaziada Bora pro próximo servidor, mano Bom, galera Chegamos aqui no último servidor Que no caso é o Mush Você já deve conhecer o Mush, mano Se você não conhecia Você tá literalmente começando agora a jogar o multiplayer Provavelmente você não vai conhecer Então comenta aí, galera Qual desses top 3 aqui você não conhecia recentemente Tipo, você não conhecia Você nunca jogou, tá ligado Você nunca ouviu falar Comenta aí E qual top 3, galera E qual servidores poderiam estar no top 3 aqui desse vídeo, galera Comenta aí também Que eu vou estar bem curioso pra ver os servidores que vocês vão colocar, beleza? Bora, mano Vamos que vamos aqui, galera Pra quem não conhece o Mush, mano Ele tem ping BR, tá, rapaziada Além disso, ele te dá skin também, mano Se você é Minecraft pirata Ele vai estar te dando uma skin totalmente aleatória No caso, eu tô com uma skin totalmente aleatória Numa conta totalmente aleatória que eu criei Então, basicamente, mano O Mush, ele meio que dá essa oportunidade pra galera Que não tem Minecraft original Mas bom, mano Nossa, pelo amor de Deus, cara Eu sou muito ruim, mano Mas vamos, rapaziada Esse aqui é o lobby do Mush, tá, galera Tem muito minigame aqui Tem Bad Wars Tem Sky Wars Tem Duel Mano, tem muita coisa aqui da hora Mano, o Bad Wars daqui também, galera É super bom Porque, mano O ping dele, galera Além de CBR Tipo, mano Não tem lag, tá ligado Tava tendo alguns problemas de queda Só que, tipo assim Já eliminaram todos esses problemas E dá pra jogar bem tranquilo aqui É muito bom em quesito de lag, mano Não existe, tá ligado Mas, galera E aí, mano Qual o seu servidor preferido desse top 3? Mas é isso, rapaziada Esse aqui foi o vídeo, mano Só quero lembrar pra vocês, mano Que tem vídeo todos os dias aqui no meu canal Às 12h30 E lembrando que tem live às 1h30 também Então fica ligado Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Eu achei bem legal de gravar, tá ligado Bem diferenciado E se você curtiu, comenta e deixa o like Pode crer Mas é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Olha a carinha do Steve, mano Que cara lindo, né, mano Ô, ô, na moral Vou até que, mano Vou ficar tiquitinho Tchau, tchau.